Olha aí meu filho, é enchendo o barreirinho, aí o barreirinho tomando água, olha aí, olha aí a água meu filho, ainda tá chovendo, mas sua mãe tá debaixo de chuva, tá se importando, que isso é, olha o tanto da água do barreirinho já, olha lá, sua mãe tá contenta não, sua mãe